Galera, me fizeram uma pergunta tão inteligente agora que eu resolvi compartilhar em vídeo com vocês. A pergunta foi a seguinte, Rick, me cite um exemplo de um grande erro que empreendedores e empresários cometem. Cara, pra mim, sem sombra de dúvida, o erro é quando quem está fazendo quer ficar mais importante do que o que está sendo feito. Quem está fazendo quer sobrepor a importância do que está sendo feito. É bomba na seta, meu parceiro. Tem uma galera aí que ficou tão vaidosa consigo mesmo que pegou quase todo o dinheiro do negócio pra bancar essa vaidade. E aí quando vem uma crise dessa, essa pessoa toma bomba dos dois lados. Primeiro na vaidade, porque ela não tem condição de bancar essa vaidade, que não vai levar em lugar algum. Está aparecendo pra pessoas que não estão nem aí pra ela. E segundo, tomou bomba no negócio, porque pegou o dinheiro que era pra investir no negócio e foi cuidar da vaidade. Meu parceiro, minha parceira, enquanto você não entender que você nem precisa de aparecer e quem tem que aparecer é o seu negócio, você vai tomar bomba em qualquer crisezinha por causa dessa tal vaidade que você insiste em manter. Pega essa visão, tá? Quem tem que aparecer é o negócio e não quem está fazendo o negócio. Fui!